Quase 79% dos brasileiros mudaram de hábitos de consumo por causa da inflação. É o que revela a mais recente pesquisa do Instituto IDEA, especializado em opinião pública. Ao menos 74% dos entrevistados afirmaram que estão comendo menos carne e que os alimentos, as bebidas e os combustíveis são os itens que mais pesam no bolso. Segundo o IBGE, a inflação no acumulado em 12 meses chegou a 10,25%. É a taxa mais alta anual desde fevereiro de 2016. E o brasileiro não está otimista em relação ao futuro. Analisa Maurício Moura, fundador do IDEA. A expectativa de aumento de preços continua. E quem lida com a inflação sabe que a inflação, essencialmente, também é expectativa. 61% acham que os preços vão continuar aumentando nos próximos seis meses. Ou seja, as pessoas vão continuar convivendo com um cenário inflacionário que é bastante preocupante para o Brasil como um todo. E, obviamente, o que a gente percebeu também é que da classe A e B, classe ABC, as que mais têm essa perspectiva negativa em relação ao aumento de preços. Reportagem Rodrigo Santos